E mais um conto da série Leves Contos ao Léo, insondáveis, de Arthur Tomás. E o conto de hoje, como vocês viram, na imagem anterior, é o alto executivo. Alto com U. Vamos lá? Acordou, mirou-se no espelho da toalete. Aprovou a imagem refletida, o que deixou exultante e otimista para enfrentar os ardos compromissos do dia. Foi até o closet. Escolheu um de seus ternos, Armani, colocou, sobretudo, inglês e um cachecol italiano, mesmo não estando frio, mas para aparentar imponência. Em seguida, calçou seus sapatos de cromo alemão e conferiu a documentação em sua pasta executiva Montblanc. Deu bom dia ao porteiro do luxuoso condomínio. Acenou ao motorista e solicitou que se dirigissem ao centro de convenções para a reunião do G7. Confortavelmente instalado no assento de couro da Mercedes, deu uma rápida olhada no seu iPad para tomar ciência das cotações da Bovespa. Sentindo-se feliz, cantarolou algo e manteve uma protocolar e cordial conversa com o motorista. Na rápida parada, em sua bon lingerie preferida, tomou seu habitual cappuccino com croação. Um crepe Suzette, deu uma generosa gorjeta garçonete e comprou na tabacaria ao lado, seus imponentes charutos importados, que os amigos consideravam ser sua marca registrada. Na floricultura, encomendou um enorme buquê de rosas vermelhas. Redigiu uma apaixonada mensagem no cartão e pediu que enviassem a sua esposa Elvira. Na joalheria, adquiriu um brinco de ouro cravejado de diamantes e, com outro cartão amoroso, solicitou a entrega na casa da Jupira, sua secreta amante. Conferiu, para não correr o risco de trocar os nomes. Sempre intrigado com o fato delas terem nomes tão parecidos. E, satisfeito, retomou o caminho para o Centro Internacional de Convenções. Caminhou garbosamente sobre o tapete vermelho até o portal de entrada do local do evento. Ouviu, então, os calorosos aplausos dos presentes. Ironicamente, seu patrão, dono da oficina mecânica G7, e seus colegas de trabalho aplaudiram, comentando seu atraso. Colocou seu macacão de trabalho sobre os seus devoneios e retomou sua prosaica existência de auto-executivo. Muito bom, muito bom, como sempre, né? Então, aproveite e divirta-se. Então, curta, comente, compartilhe, envie para aqueles amigos que você tem certeza que vão adorar um conto como esse, porque é muito bom, não é? Então, até a próxima!